podem acompanhar no nosso site, no labs.superlogica.com Hoje nós vamos falar com o Bruno Pereira, ele vai apresentar aqui com o Preparar Arquitetura para trabalhar comigo com o serviço e a orquestração de container com o Caio Em agosto nós vamos ter um evento aqui na cidade de Campinas para mais de mil pessoas dia 10, dia 11, o Experience também tem um site próprio, experience.superlogica.labs que vai ser um evento voltado para o mercado de SaaS e recorrência Para seguir nossa agenda basta ir lá no labs.superlogica.com Quiser submeter palestra, participar de algum evento ou ter alguma ideia de algum evento pelo labs.superlogica.com, vocês podem entrar em contato com a gente Então vamos lá, vamos começar o evento, que a noite seja maravilhosa Obrigado pessoal Primeiro vou só chamar o Cristiano, que é nosso evangelista DevOps A gente tem feito várias iniciativas de comunidade e tem buscado bastante interação com o pessoal Ele vai contar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo Logo depois eu já me apresento, a gente começa a palestra efetivamente Então, Cristiano Boa noite pessoas Não sei se todos me conhecem, eu sou o Cristiano Linux Main Eu sou evangelista DevOps na Rivendell Também sou fundador do Papo de Sysadmin E a Rivendell desde o início do Papo de Sysadmin Vem apoiando aí A difusão de conhecimento de DevOps, da cultura DevOps Não só da cultura DevOps em si, mas SRE ou SRE A gente tem apoiado o DevOps Week Que é um evento que nasceu aqui numa cidade próxima, em Dayatuba Então, assim, a gente tem bastante iniciativa com a comunidade A gente está tendo um foco bem grande lá de levar para vocês Não só conhecimentos técnicos específicos de ferramentas Mas conhecimento de qual é a essência de DevOps O porquê de DevOps Qual é a posição que a Rivendell tem com os nossos clientes De implantar DevOps e o que isso traz de benefício para eles Qual é a dor de se implantar algumas coisas E os lucros com isso O quanto essa questão de hoje a gente fala de infraestrutura como um código Automatização Quais são os benefícios disso para a empresa Qual o caminho que se tem E aí tem as coisas novas surgindo Microservices Que é o tema da primeira palestra Hoje a gente já tem serverless também A gente está falando um caminho sobre isso O Caio vai falar de Tsuru Orquestração com Tsuru Também é uma ferramenta brasileira muito bacana E qualquer coisa vocês A Laura está aqui também O Judoka está lá no fundo Todo mundo no apoio Se vocês precisarem de alguma informação Quiser saber alguma coisa Como fazer parte do time É só me procurar Linux main com EN mesmo De homens De homens Linux Então se vocês precisarem de alguma coisa É só me procurar Me procure aí nas redes sociais Nas páginas Tem a página do Papo Cisadmin Na Rivendel Eu espero que vocês tenham Um excelente evento Temos dois palestrantes excepcionais aqui O Bruno Pereira é o CEO lá da empresa Tem uma vasta experiência aí No mercado E espero que vocês gostem Pereira, show é seu Obrigado pessoal Boa noite Obrigado pela presença de todos Também Sempre complicado Se deslocar do trabalho Algum dia à noite É sempre puxado Fico feliz aí Que tem uma comunidade ativa Interessada em DevOps Aqui em Campinas Também Sempre é um mercado Que a gente acompanha bastante E vê que tem muita iniciativa Open source Muitas empresas buscando Trabalhar de um jeito Uma cultura mais interessante Isso pra gente é bem legal Torço pra que tenha mais eventos Aqui em Campinas também Bom A palestra que a gente vai ter hoje É como que você prepara Sua arquitetura Sua aplicação Pra trabalhar com micro serviços Na prática Quando você cria uma aplicação nova Isso já é relativamente claro Mas muitas vezes A gente vê empresas Que tem legados E tem aplicações Que nasceram Sem pensar em cloud Sem pensar em Componentização E as vezes elas pensam Como que ela caminha Pra algo um pouco mais próximo Daquilo Como dar uma Sobrevida pra aquele legado E conseguir se beneficiar De algumas dessas práticas Sem ter que jogar tudo fora Nunca dá pra jogar tudo fora Quando a empresa já tem Uma história bacana A ideia é contar Um conjunto de abordagens E preocupações Que as empresas tem Quando você Tanto tá portando Uma aplicação antiga Pra um modelo mais De micro serviços Como O que você tem que considerar Quando você cria uma aplicação nova Com essas abordagens Dizendo Quais são os benefícios Quais são Coisas importantes Pra gente considerar E é pra ser bem uma troca Qualquer momento Que vocês quiserem Perguntar alguma coisa Mas algum dos pontos Que eu vou mencionar Se vocês quiserem Um pouco mais de detalhe Fiquem à vontade No final também A gente tem bastante espaço Pra pergunta e resposta Então, assim É pra ser uma troca De experiências De forma alguma Assim, eu sei tudo O que tem pra saber Sobre micro serviços Tem muita coisa Que vocês estão trabalhando Que provavelmente São coisas que a gente Vai encontrar também Então, por favor Vamos fazer algo bem Colaborativo Pra que a gente seja De fato Trocando conhecimento Então, um pouquinho Sobre o meu histórico O Cristiano falou Eu criei a Rivendel Quatro anos atrás Na prática Eu trabalhava já Com cloud E com DevOps Já há alguns anos Desde 2009 E eu criei a empresa Com esse foco Pra trabalhar Com uma forma especializada E tentar Ter o melhor possível Dessas práticas E ter profissionais Focados nisso Não fazer Um processo Improvisado E com Enfim Com Rotinas Um pouquinho De trabalhar Com algo parecido Com arquitetura Encontra Para o teu Aplicações novas São as nuances E como São os times Que desenvolvem Bem as coisas Que eu trabalhavam Antes de ser Com uma comunicação mais leve Você tem que ter 50 desenvolvedores Que cuidem de repente De dados de usuário Pode ter Qualquer corte De negócio E de modelagem De negócio Que você Venha ter Normalmente Eles são Composições De aplicações Maiores Você quebra Blocos gigantescos Antigamente Entre múltiplas Aplicações Então Normalmente Você passa a ter Múltiplos serviços Que você chama Via HTTP Para renderizar uma tela Em vez de fazer Várias queries Por exemplo Isso muda um pouco A abordagem E normalmente Quando a gente Tem esse Desacoplamento Tecnológico Você também consegue Ter ali Múltiplas linguagens E frameworks Isso é algo Que traz mais Flexibilidade para a empresa Porque hoje em dia Cada dois anos Por exemplo As estruturas de tecnologias Por exemplo Tem gente que começou Trabalhando com Java Hoje em dia Está trabalhando com Ruby Ou com Node E isso É uma opção tecnológica Que traz mais flexibilidade E governança Para a empresa Ao longo do tempo Então Como que Seria de maneira geral Uma estrutura monolítica Surgindo Você tem tipicamente Um time de desenvolvimento Que está criando Uma única aplicação Monolítica Que é o Que compõe Aquele produto Sendo desenvolvido Isso acaba Convergindo Com um crescimento Para múltiplos times Trabalhando naquele monolito Eu vivi Por exemplo Isso lá no hotel urbano Tinha uma única aplicação Com múltiplos deployments Você tinha até 10 times Trabalhando em paralelo Numa única aplicação No mesmo repositório Isso rapidamente converge Para uma dificuldade De você manter Uma base de código Saudável Então isso acaba Trazendo uma complexidade Razoável E quando a gente Vai para um modelo Um pouco mais refinado De micro serviços Você passa a ter Cada equipe Normalmente trabalhando Em algumas aplicações Não só numa Você pode ter um compartilhamento De um repositório de código Por mais de um time Mas normalmente Isso é um pouco mais controlado Normalmente você tem Um corte funcional E uma equipe Que fica mais focada Em poucas aplicações Acontece com menos frequência Você ter um repositório Que é acessado E evoluído Por múltiplas pessoas E equipes Então você fica com algo Um pouco mais desacoplado E uma pergunta Que o pessoal Tem muitas vezes É principalmente Com startup Você tem que começar A tua aplicação O teu produto Já com micro serviços Isso faz sentido Você pensar isso Assim como algo Obrigatório Isso faz sentido Para alguém Normalmente Principalmente Com o contexto De startup Inovação Esse é um autor Que eu gosto bastante Que é o Steve Blank Ele fala normalmente Com startup E com novos produtos Elas são organizações Temporárias Que você projeta Para encontrar Um novo modelo De negócio Que vai ser repetível E escalável Enquanto você não Encontra esse modelo De negócios E tem algo Que de fato Deu certo Que gera receita E que vai gerar Um produto E uma empresa Que vale a pena Manter no médio E longo prazo Praticamente tudo É descartável Então assim Você não tem Enquanto você não tem Um modelo Validado Que de fato Você sabe Que vai ter demanda Aquilo ali Que você construiu Serve para um aprendizado Mas você não tem Que se apegar Tanto àquilo ali E uma premissa Quando a gente está Inovando É que se você tem Um modelo de negócio Você está fazendo Um produto novo Que você não sabe E nesse vai ter aceitação Pega um produto Da Superlógica Por exemplo Ou algum outro produto Que tenta entrar no mercado Qualquer coisa Que você tem ali São muito mais premissas Que você vai validar Se o teu cliente De fato está pagando E você tem uma visão De que aquele produto Chegou no nível de sucesso Com gente suficiente usando Se você não chegar Nessa premissa Validada Aquilo ali Tudo foi descartado Então Qual que é uma visão Que a gente tem Se você for pegar Um time de desenvolvimento Trabalhando no modelo Monolítico Comparando com o modelo De micro serviços Com certeza É bem mais rápido Iterar e prototipar Numa única aplicação Em vez de você criar Algo todo distribuído Você criar um modelo Mais distribuído Significa que você vai ter Múltiplas APIs Múltiplos deployments Múltiplos componentes De rede Que podem falhar Isso tem uma complexidade Adicional Que assim Com certeza Para você lançar Um MVP É uma aplicação nova Que você não sabe ainda Se vai dar certo ou não O teu tempo para lançar Se você for pensar Em micro serviços Com certeza vai ser mais longo Não tem hipótese De você lançar algo Já fragmentado Com múltiplos componentes Tão rápido como um protótipo No qual está tudo Na mesma aplicação Então o que eu entendo com isso Se você está com um produto Que você não sabe ainda Qual é a composição definitiva dele Você pode descartar E jogar fora É mais rápido Você iterar Cicos curtos De prototipação Com uma única aplicação O cara de front-end Por exemplo Mexendo em uma única Aplicação Tudo já integrado Do que você fazer isso Com micro serviços Micro serviços Normalmente vão fazer sentido Quando você já sabe Mais ou menos O que tem que ser construído E aí você vai construir A qualidade de um jeito Eficiente Em escala Então Eu não recomendo Se você não sabe ainda Exatamente qual produto Que vai dar certo Já começar com micro serviços Porque isso traz Um tempo ali De entrega do produto Que é mais lento O teu P.O. vai ficar ansioso O teu stakeholder De negócio também Vai ficar ansioso Então É legal que a gente saiba Quando defender O uso de micro serviços E quando simplesmente Andar o mais rápido possível Do jeito que você pode Então Vamos falar efetivamente Sobre o que a gente Tem que ter na cabeça E se preocupar Para criar uma aplicação Bem sucedida Com micro serviços Em termos de engenharia E de operação Quais são normalmente Os objetivos gerais Que a gente tem Com micro serviços Por que criar um modelo assim Em vez de ter um modelo Monolítico Que a gente simplesmente Vai ter máquinas aí Aumentando de tamanho Normalmente O que a gente quer hoje É criar arquiteturas Que sejam escaláveis Horizontalmente Isso é super importante Porque por exemplo Em uma visão de custo Você vai conseguir ter Um custo basal Super pequeno E aumentar A quantidade de máquinas Em paralelo Quando tiver um pico Então você pega No Black Friday Por exemplo Você pode ter Duas máquinas Num horário comercial Atender na tua aplicação E no Black Friday Você pode ter duzentas Pode ser um pico absurdo Isso pode acontecer Tanto em datas especiais Como varejo Como dentro de uma operação Por exemplo Que seja, sei lá Um software para contadores Por exemplo Você pode ter um uso Muito mais intenso No horário comercial Ali perto do almoço Um uso quase nulo Fora do horário comercial E isso Se você tem uma estrutura De escalabilidade horizontal Você consegue aumentar Ou diminuir A quantidade de componentes Horizontalmente E isso te traz Um custo de operação Muito mais barato O custo da Amazon O custo da plataforma de nuvem Vai ser bem menor Então isso é bem interessante Isso também ajuda Se você tem Múltiplos componentes Horizontalmente Você consegue tolerar Falhas nesses componentes De forma muito mais fácil Por exemplo Se você tem um componente Dos teus Teu pool de 10 servidores E um componente falhou Você simplesmente Tira ele do pool Você segue atendendo Teus usuários De uma forma satisfatória Então muitas das falhas Que vão acontecer Na tua infraestrutura E as coisas falham O tempo inteiro Elas não vão gerar um impacto Para o teu usuário Afinal você vai conseguir Fazer com que aquele Mantenha o propósito dele Sem trazer um grande impacto E isso hoje em dia É super importante Além disso Você consegue Com componentes menores E com essa capacidade De colocar um balanceador Na frente Adicionar ou remover Nossos A questão da gestão De mudança De deploy Fica muito mais fácil Você consegue fazer Deploy no horário comercial Deploy várias vezes ao dia Ou por semana Sem ter uma preocupação De que a colher Vai trazer uma indisponibilidade Então a operação Da empresa fica mais saudável Você tem menos crise Menos instabilidade Isso é super desejável também E quais são os desafios comuns Se a gente pensa Como que as aplicações Antigamente eram concebidas E desenvolvidas Como que isso vai Para um modelo No qual Você tem que Como o pessoal fala em cloud Que você tem que trabalhar Os teus servidores Como o gado Não como o bicho De estimação Você tem múltiplos componentes Eles podem surgir E serem destruídos Várias vezes por dia Você tem que ter uma abordagem Que seja focada Em automação Em algo macro E normalmente Isso implica Que você tem que Ter o controle de estado De um jeito diferente Do que era antigamente Por exemplo Não adianta você Por exemplo Ter uma sessão HTTP Dentro de uma máquina local Isso não vai funcionar bem Se você tem máquinas Entrando ou saindo Do teu cluster Você tem que ter componentes Que permitam Que você aumente linearmente A escrita Por exemplo A gente cansa De encontrar empresas Que dependem De um servidor Oracle Gigantesco E que o cara Está no hexadata Daqui a pouco Vai ter que ir para o octadata Para o data data Não tem mais espaço Para crescimento E a empresa paga Muito caro por isso Se você trabalha De uma forma Que você consegue Crescer mais horizontalmente De um jeito que Principalmente Não implique Em você ter um componente Pesado ali Corporativo Que custa caro Isso vai te trazer Uma estabilidade Uma capacidade de crescer Bem mais interessante Além disso Hoje em dia O contexto Da alta disponibilidade Geográfica É super desejável Por exemplo Por mais que você tenha Um data center Bem mantido Como o da Amazon Do Azure E qualquer coisa assim Esses data centers Vão ficar fora Pelo menos parcialmente Uma ou duas vezes por ano Se for um data center Pior Vai ser bem pior Do que isso Às vezes o pessoal Fica um fim de semana Inteiro fora Alguma coisa assim Então se você consegue Ter uma alta disponibilidade Geográfica Mais de um data center Em paralelo Rodando Isso vai te proteger Muito mais Você pode simplesmente Chavear para o data center Que está funcionando E isso vai funcionar bem Só que isso Tem implicações Em como você constrói A aplicação E o processo de deploy Também Ele normalmente Você precisa que ele Seja mais leve E seguro Não pode ser um Processo de deploy Que envolva Parar a empresa Como um todo Só para um deploy Isso tem que ser algo Corriqueiro Que você pode fazer O tempo inteiro Então vamos falar um pouco Sobre quais são Esses problemas Por exemplo Num contexto Típico De aplicação antiga Web Principalmente Aplicação SaaS Paz Alguma coisa assim Os três pontos principais Que a gente tem De problema Que normalmente Tem que ser migrados São as questões Por exemplo Da sessão web HTTP Por exemplo Se o teu e-commerce Um dos servidores caiu Você não vai querer Que o teu usuário Se autentique de novo Para poder comprar Um obstáculo ali Se você tem isso Para o teu usuário Fazer Ele possivelmente Não vai comprar O produto Naquela hora Você vai perder Uma venda Simplesmente Porque a tua aplicação Estava local Naquele servidor Que morreu Então isso não é desejável Tem muito problema Também com o upload E gerenciamento De arquivo local Se você sobe Por exemplo Um Sei lá Pensar uma aplicação Que o teu usuário Esteja subindo Uma imagem Que é o logo Da empresa dele Se você tem Esse upload Acontecendo Para um disco local De uma máquina Se essa máquina falhar Ou qualquer Intermitência de rede Acontecer Se ele cair Daqui a pouco Numa outra máquina Você não vai ter Aquele arquivo lá Então esse controle De estado Dentro de uma máquina Local De um disco local Também é indesejado E problemático Além disso Também Cache local Se você tem alguma coisa Sei lá Um main cache Um rediz Alguma coisa Que está dentro da máquina Você também vai ter um problema Quando aquele usuário Cair num servidor Que é diferente Então Essa sincronização Entre nós Ela é muito indesejável Porque se você pensar Por exemplo 20 servidores web Sincronizar disco local Para upload de arquivo 20 servidores É totalmente inviável Você não vai querer Que isso aconteça É muito mais complexo Do que deveria ser Então Você normalmente Pega esse estado Que ficaria em instâncias locais E joga ele Para um repositório compartilhado Que também vai ser um serviço Um microserviço Alguma coisa que vai prover Uma capacidade Para a tua aplicação Então como que a gente Normalmente resolve isso No mundo real Hoje Nas aplicações Que a gente cuida Em produção Repositório de sessão Web HTTP É muito fácil Você remover Qualquer linguagem Praticamente hoje Você consegue configurar Isso para jogar Num main cache Num rediz Num DynamoDB Que é um banco da Amazon Tem várias outras opções Normalmente isso não demanda Nenhuma mudança Na aplicação em si E sim uma configuração Então não tem por exemplo Porque o cara perder Um sprint inteiro Para isso funcionar Isso é para Para ser algo Que você configura Teste no seu ambiente E valida em uma hora Duas horas É muito fácil Então não tem por que Não escalar horizontalmente Por causa da sessão Em termos de upload De arquivo Gerenciamento de arquivo local Hoje em dia tem várias soluções Antigamente o S3 Era a única opção E se o cara não tinha o S3 Ele ficava morto Praticamente Hoje em dia tem o Azul e Bob Que é super parecido OpenStack Que é uma nuvem privada Interessante A gente tem um serviço Que é o Swift Que é algo bem parecido Com o S3 Você tem o Gluster FS Também Que é um Você pode colocar o Gluster FS Tanto em nuvem pública Como local Também é um storage de rede Em cluster Que permite que você tenha Isso tranquilo Só é um pouco Pior para a escrita Mas funciona também E em termos de cache local Você tem vários sistemas De cache distribuídos Você pode colocar Várias coisas Ou num banco Chave valor Como o main cache Como o rediz Alguma coisa assim Ou até alguma coisa Mais clusterizada Por exemplo Um Oresk Search Tem vários Bancos no ciclo Que são extremamente Particionados Particionáveis E que você consegue ter Eles em paralelo Tolerando falhas Ali em componente E não tem porque Você realmente colocar Algo numa máquina local Sendo que você pode Colocar num componente Que vai ser Bem mais robusto Sobre Essa questão Da capacidade de escrita Como que a gente pode Não ficar preso Numa aplicação Que não escala Porque o banco relacional Não aguenta mais Escrita Como que eu consigo Me ficar um pouco Mais desapegado De um banco relacional Que limita A tua aplicação Isso é super comum Por exemplo Hoje em dia As empresas Que tem maior custo De operação Na Amazon Por exemplo O maior custo Normalmente é Licença Jessica Le Serve Licença do Oracle Licença de um banco Super grande E isso não precisaria acontecer Se você tivesse uma abordagem De trabalhar com as bases de dados De um jeito Um pouco mais diferente E além disso Qual que é um problema hoje Você vai pegar Por exemplo Um banco relacional É muito, muito raro Tirando o Oracle Que já tem isso Com o Oracle Hack É um bom tempo Mas custa muito caro Você não tem topologias Master Master Então por exemplo Você tem Vai usar um MySQL Vai usar um RDS Algum banco Costerizado lá Quase todos esses caras São Master Slave Você tem um cara Para escrita Múltiplos para leitura Você consegue desafogar Bastante carga da base Jogando esse cara Alguns clientes de consulta Para o Slave Mas se você chega Num ponto no qual Você está usando A gente já chegou Um cliente com essa situação O cara está usando O banco Aurora Da Amazon lá Maior tamanho de máquina Que existe no Data Center A má aplicação Não aguenta mais A base não está suportando Não tem o que fazer Então você em algum ponto Se você tiver sucesso suficiente Você vai chegar num ponto No qual a escalabilidade vertical Não vai ser satisfatória Ou simplesmente conveniente Então é legal pensar De um jeito Um pouco diferente nisso Como que a gente Normalmente vê isso Acontecendo E sendo resolvido Eu gosto bastante Eu sou entusiasta De banco NoSQL Já há uns 7 anos Tem bastante tempo Que eu estudo isso E hoje muitas vezes As empresas usam Múltiplas bases de dados Você não tem por exemplo Só uma base relacional Na tua aplicação Você tem normalmente Muito comum hoje Um banco relacional Para o teu modelo Mais transacional Junto com múltiplos bancos NoSQL Para propósitos diferentes Por exemplo Tem muita situação Em que as empresas Usam Sei lá Um MySQL Um Postgres Ou Oracle Para a parte transacional O RSC Search Tanto como centralizador de log Como como um banco de documentos Pode ter MongoDB Alguma outra coisa Pode ter um Dynamo Pode ter alguns bancos Chave valor também Pode ter um Cassandra Tem vários use cases Que cada banco NoSQL resolve De uma forma satisfatória E o bom de um banco NoSQL É que diferente do banco relacional Que tem uma característica ESSID Ele tem que te garantir A consistência E a atomicidade Da transação Os bancos noSQL Já são pensados E desenhados Para o modelo Que você tem em particionamento Então por exemplo Vamos pegar o Cassandra Que surgiu lá no Facebook Qual que era o cenário Do Cassandra Ele tinha que escalar Horizontalmente Massivamente Porque ele tinha Bilhões O Facebook Acho que tem mais de um bilhão De usuários hoje Você imagina se todos os dados De usuários do Facebook Vão caber Num único data center Não tem a menor hipótese De isso acontecer Então o que eles fazem Normalmente Eles pensam Olha, eu vou ter que particionar Vou ter que ter meus dados Enchados aqui Em múltiplos servidores Provavelmente em múltiplos data centers Como que eu pego um modelo De fato de sincronização De dados De replicação Que eu consigo tolerar Esse particionamento Que eu não vou ficar Indisponível Porque a minha latência De um nó para o outro Está Enfim Está um pouco mais alta E essa latência Até para ter uma ideia Por exemplo O Oracle Hack Ele tem uma premissa Para o Oracle Hack Entrar em cluster O cluster ficar instável A latência máxima De um nó para o outro Tem que ser garantida É 10 milissegundos Na Amazon No EC2, por exemplo Não funciona o Oracle Hack Por causa dessa latência Porque ele não consegue Te garantir isso Ou seja Se você precisar ter Um modelo que vai ficar Ficando mais e mais distribuído Múltiplos data centers Não vai funcionar Um cluster de Banco Oracle, por exemplo E um banco NoSQL Todos eles Funcionam no modelo Que você tem uma latência E um particionamento Um pouco maior O que normalmente Está envolvido nisso Um dos fundamentos Principais De banco NoSQL É esse teorema CAP Que é um cara Que chama Brewer Acho que era Ronnie Brewer Falou isso aí É o seguinte Você tem que escolher Dois dos atributos O C é a consistência O A é a disponibilidade E o P é o particionamento Você consegue Em qualquer implementação Garantir duas delas Mas três ao mesmo tempo Não dá Normalmente Por exemplo Um banco relacional Ele te garante A consistência E a disponibilidade Mas ele não tolera O particionamento Se você tiver Uma distância maior Entre nós Isso não vai funcionar Normalmente Muitos dos bancos NoSQL Implementam um modelo Que eles chamam De consistência eventual Que é você garante A disponibilidade Garante que ele Tolera particionamento Só que se você escreveu Num nó Num data center A Pode demorar Alguns segundos Até alguns minutos Para aquilo chegar Num outro local Qual que é a premissa Por trás disso Vamos pensar que você está Usando o Facebook Aqui no Brasil Se você tiver Por exemplo Um dado de um indiano Lá que está Do outro lado do mundo Que provavelmente Não está na sua rede De contatos Se os dados do indiano Chegarem no seu No seu cache local Aqui Com uma semana De disparidade De repente Com uma cópia De uma semana atrás Provavelmente não vai te impactar Você não vai conhecer Aquele cara Então Isso não vai te impactar Então a aplicação Consegue entregar Mais disponibilidade E mais particionamento Simplesmente Usando a consistência eventual Ou seja Vai ficar consistente Só que vai ficar num tempo Que eu não posso prever Pode demorar um segundo Pode demorar uma semana Até eu replicar Para todos os nós Se a gente for pensar A quantidade de nós De Cassandra Por exemplo Que o Facebook pode ter É um negócio gigantesco Então Isso muitas vezes Te traz para a gente Uma característica mais interessante De uso de bases de dados Normalmente a gente vê Duas ou mais implementações De bancos de dados Na mesma empresa Ou também até Múltiplos esquemas E múltiplos bancos de dados Numa base transacional Você não tem por que Colocar tudo num único esquema Se você está trabalhando Com micro serviços Você tem um corte funcional De comunicação entre as aplicações No qual você pode Simplesmente particionar mais Isso vai te deixar Cada vez menos exposto A uma situação de ter Um banco vertical muito grande Isso nunca é um cenário muito legal Sobre a alta disponibilidade geográfica Que é o que a gente falou lá Essas falhas em data centers individuais São muito comuns Você pode pensar Não, beleza O data center da Amazon Vai ficar fora nunca praticamente Fica fora de fato E não vai ficar Só que a quantidade de vezes Em que a gente já percebeu Por exemplo Entre zonas da Amazon Ou até de um data center convencional Para a Amazon Uma latência aumentada É muito, muito frequente Isso nem aparece na página de status Você pega por exemplo A máquina teve que dar reboot O disco do EBS Está com uma latência um pouco maior Isso acontece o tempo inteiro Então se a gente for pensar Como que a gente consegue Ter uma estrutura Que eu consigo ter Múltiplos data centers Se algum data center está em problema Está com um problema O chaveio para o outro E isso em cada componente Nossa a gente conseguir fazer isso A gente fica muito mais protegido E nunca aconteceu até hoje Desde que a Amazon foi lançada A Amazon Web Services Nunca mais de um data center da Amazon Ficou fora ao mesmo tempo Então se você consegue fazer isso Você consegue garantir que pelo menos 12 anos aí de história da Amazon Você nunca teria tido um problema Com dois data centers rodando em paralelo Então isso já te dá um grau de garantia Que é bem legal E se provavelmente você fez com dois data centers E está fora O resto da internet vai estar fora também Então você não vai estar tão preocupado com isso Você vai estar bem resiliente E cada vez mais a gente tem componentes ali Que precisam de arquiteturas com alto volume Hoje em dia, por exemplo, se for pegar O volume de logs de aplicação E dados que são gerados Dentro do Itaú Dentro de um banco de varejo Que tenha uma cacetada de clientes E muita transação E vários outros cenários Tem várias aplicações de Big Data hoje Você tem tipicamente componentes que tem Centenas de teras Ou até petabytes gerados Por semana ou por dia Você tem que pensar em alguma coisa Que não cabe em uma máquina só Se não cabe em uma máquina só Como que é uma topologia de rede De distribuição que faça sentido E que não vai te deixar na mão Então isso é um ponto importante Para a gente se preocupar Como que a gente normalmente resolve isso A gente tenta ter múltiplos data centers Sempre com Novo em público Isso é possível Com novo em híbrida É um pouco mais difícil Mas você consegue ter também A gente tenta pensar Componentes de software Que permitam replicação A gente sempre tenta ter Alguma coisa com chard Ou algo particionado Por exemplo Cada componente que você vai ver Se você for pensar Que o desejo inicial Sempre é ter Múltiplos nós Em vez de ter um nós só Você já consegue chegar Num grau de resiliência Bem mais interessante E a gente tem que pensar também Quais são esses componentes Que são clusterizáveis Bancos no ciclo Sistema de mensageria Por exemplo Se for pensar Um Kafka Por exemplo É extremamente distribuído E resiliente Comparando com um servidor De fila antigo Que as vezes você não consegue Clusterizar Tem várias opções Hoje numa arquitetura Que você consegue ter Com várias cópias Que funcionem Em múltiplos data centers Numa latência Que não é de rede local Eles vão funcionar em cluster Isso é extremamente desejável E já te coloca Numa situação De não ficar fora Quando praticamente nada acontecer E aí um outro ponto Tem uma referência Que é super legal Que te dá boas práticas De como você constrói As suas aplicações E como que deveria ser Um modelo Para você pensar O seu desenvolvimento Para te garantir Uma resiliência boa O pessoal chama Desse 12 Factor App Isso é um conjunto De 12 recomendações Que te dão Diretivas de boas práticas E se você Usar aquelas práticas Você vai ter um modelo De operação Bem eficiente Eu vou comentar Um pouco sobre elas Elas dão várias ideias Interessantes Que não é nenhuma Ciência de foguete Todas são coisas Relativamente simples Mas trabalhar com elas Praticando diariamente Com certeza Te traz benefícios E embora isso seja Relativamente simples Os lugares que a gente vê Que fazem tudo Bem bonitinho Hoje tem uma operação Saudável São bem a minoria A gente encontra Muito cenário de problema Basicamente Por processo de desenvolvimento Um pouco errado Empresas que não sabem Trabalhar com Política de branch Empresas que não conseguem Trabalhar nem com Continuous integration Quanto menos Continuous deploy Então Se você caminha Para essas práticas Você vai ter um modelo De operação Que vai te colocar Acima da média Talvez isso seja suficiente Para te colocar melhor Do que o seu concorrente E você ter uma situação No qual a engenharia Te coloca melhor Do que o teu concorrente E você acaba tendo Uma vantagem competitiva Com isso Qual que é o primeiro Dos fatores Que ele sugere É que a tua base de código Você tenha repositórios Independentes Para cada micro serviço E com pipelines Independentes O que isso quer dizer? Beleza Em vez de eu pegar Aquele monolito No qual Para cada vez que eu vou Comitar Num pedacinho da aplicação Eu comito em tudo Não Vamos pegar Para cada componente De software Um repositório diferente Com pipeline diferente No qual Diferentes etapas Podem ser colocadas Se eu estou fazendo Um deploy para produção Ou para staging Ou para qualquer outra coisa Posso ter um foco Super cuidadoso Com teste automatizado Todo mundo que puder Escrever teste automatizado Eu recomendo Porque você consegue cortar Muita carga operacional E se a tua aplicação crescer Se você não ter Teste automatizado lá na frente Vai ser muito Muito complicado A gente vê várias empresas Reféns de código legado Porque não tem a capacidade De introduzir mudança E lidar com a cloria Então isso é super importante E essa questão do pipeline Ajuda bastante também Você pega problemas Muito mais cedo E pega problemas Com zero carga operacional Você faz um commit Faz um pull request E a cloria vai ser disparada Um outro ponto Que é super importante Isso aqui Eu falo para caramba Isso aqui tem uns dois ou três anos Raros são os lugares Em que eu vejo isso praticado O pessoal que efetivamente Mapeia quais são As dependências das aplicações Esse modelo de matriz Ele surgiu Pelo menos surgiu para mim Num post no blog do Shopify Ele tem basicamente A seguinte visão Você tem algumas aplicações Ali o que ele fala É o checkout O admin Que seria um back office E o store front Que seria o teu front end Que o teu e-commerce está comprando O que ele está representando ali O como que cada componente Daqueles de software Lida com falha Em cada um daqueles componentes Da esquerda Ou seja Por exemplo Vamos pegar o store front Bom, o store front Ele segue disponível Verdinho ali Mesmo se o master Do MySQL falhar Isso já é um ponto super legal Tem vários lugares Que eu trabalhei Que por exemplo Se você pega um magento Por exemplo O banco de dados está fora do ar O cara não responde nada Isso é bem ruim Você tem várias formas De lidar com isso E aí o que ele tenta mapear Bom, quanto que E a minha aplicação Tolera de falha Em cada componente E se você tiver isso mapeado Claramente Você começa a ter o questionamento Pô, será que o meu admin aqui Eu não conseguiria manter ele funcionando Pelo menos parcialmente Ali com o charge do MySQL Indisponível Será que eu não consigo ter Algum modelo de cache Algum modelo de mensageria No qual pelo menos Parte da funcionalidade Eu consigo manter Se você começa a ver Quais são as dependências E isso Só de saber quais são as dependências Você já está até na vantagem Hoje em dia Eu estou fazendo um levantamento agora No qual o pessoal Tem um health check Que basicamente é Se a aplicação O processo está rodando ou não Mas ele não checa Nenhuma dependência Nem conhece as dependências Então você vai ver Se um cara de DevOps Vai fazer um troubleshooting Quanto tempo ele não vai demorar Para entender Onde que aquilo ali aconteceu Se você estiver com 20 microserviços 50 microserviços Até você descobrir O que falhou Para gerar um problema Em outro componente É muito complicado E isso de você ter o isolamento É bem importante Porque você consegue Chegar num grão Tão fino De disponibilidade Que você consegue Isolando bem Esses componentes Ter um processo De troubleshooting Bem mais rápido Como que é um exemplo Que a gente sugere Que a pessoa faça Que é trivial De implementar E que já te traz Uma boa proteção Se você pega Para cada aplicação Vamos dizer que eu tenho Checkout Admin Storefront Se cada uma dessas aplicações Expuser uma URL De health check No qual tanto Além de checar Se o processo em si Está rodando Ele retorna Por exemplo Um JSON Com ok ou não ok Para cada uma das dependências Você consegue Com uma URL HTTP Simples Pegar um health check Que já te entrega Exatamente quais dependências Estão funcionando E quais que não estão Isso aí é super fácil De implementar Não tem nenhum mistério E isso faz com que O teu cara de lock 24% da ON1 Pegue exatamente Qual que é o problema Que está acontecendo E se você está Num modelo Um pouco mais refinado O teu time de DevOps Já vai entregar Para esse cara Um comando Num chatbot Alguma coisa assim No qual esse cara Consegue inclusive Resolver essa indisponibilidade Ele pode mandar um comando Que reinicia aquele componente Ou sei lá Derruba o container E sobe um outro Então isso A gente está falando De algo simples De mapear Quais são as dependências Mas isso te traz Um poder na operação Para resolver um problema Que é bem mais interessante E se o cara do N1 Por exemplo De madrugada Resolver esse incidente Sem ligar para um plantonista Sem ligar para um cara De desenvolvimento Com certeza todo mundo Vai ficar mais feliz E a empresa não vai parar Por um problema Bem simples Então isso aqui É um dos fatores Que eu entendo Como principal Mas está longe De ser algo De ser algo que a gente Encontra com frequência Então configuração Esse é outro ponto Hoje em dia A gente encontra Várias configurações Hardcoded Em arquivos locais Várias coisas que estão Embedadas na aplicação Às vezes até num binário Já cansei de pegar Por exemplo Aplicações Java Que tem a configuração Hardcoded Como constante Dentro de classes Ou coisas que são Bem fáceis de resolver Mas as empresas Ainda tem que fazer depois Para simplesmente mudar Algumas poucas configurações O que a gente normalmente Sugere Que você tenha Uma gerência de configuração Mais fácil de automatizar E manter Vamos pensar por exemplo Como que você poderia Fazer um comando Num Ansible Alguma coisa Sei lá Um terraform Alguma coisa assim Que de um ambiente Para o outro Você simplesmente Muda uma variável De ambiente E você troca uma configuração Ou você possa ter um post Para alguma URL E trocar alguma configuração A quente Um feature toggle Alguma coisa assim Hoje em dia Não tem porque Manter nenhuma configuração local Isso parece Simples Mas isso ainda faz com que As empresas tenham que fazer Muito procedimento Janela de mudança E tudo mais Simplesmente porque Ela não consegue instrumentar A aplicação dela Para ser reconfigurada De um jeito fácil Então Isso aqui é bem importante Que a gente tenha Uma preocupação Esse serviço de apoio Que ele chama Também tratar isso Como micro serviço E como dependências Desacopladas Vamos pensar por exemplo A gente tem várias aplicações Hoje que usam Redis ou Mancash Por que não pensar Como que eu consigo Desacoplar minha aplicação Daquele componente E conseguir manter o funcionamento Mesmo se ele estiver fora Por exemplo Eu estou com o meu servidor De cache fora Por que eu preciso Deixar minha aplicação Indisponível Só porque o cache está fora Não consigo tratar Diretamente com a base de dados Não consigo de repente Manter um estado Até em memória local Mas sempre que a gente Pensa Como que a gente lida Com falhas Nesses componentes A gente consegue ter opções melhores E não deixar uma aplicação Indisponível Tem o ponto Bem importante também Do Build, Release e Run Serem etapas distintas Hoje a gente tem Vários cenários Que as empresas buscam Ou Continuous Delivery Ou Continuous Deploy Ou simplesmente Continuous Integration E o que a gente vê hoje Passei por uma empresa No ano passado Que o ciclo Entre uma tarefa Entrar no backlog Do time de desenvolvimento Até aquilo ali Para a produção Era de oito meses E isso assim Se deu certo Se a aplicação Não deu um problema Na homologação E foi vetada Você imagina O quanto tempo Isso não demora Um concorrente Consegue surgir do lado E criar um produto Do zero Antes dessa empresa Conseguir colocar Algum código em produção E essa empresa Além disso O modelo de desenvolvimento Que ela trabalha É com fábrica de software O cara que está cobrando Um fornecedor Fica sabendo Se alguma coisa Vai ser entregue Ou não Numa reunião de status Ou seja Pior coisa possível Quando você poderia ter Tudo que está acontecendo No teu code base Nos teus ambientes Refletido por um pipeline Que está visível Para todo mundo Então é isso Se a gente for pensar Para um desenvolvedor Ter esse processo Do continuous delivery E tudo mais É super interessante Que você consegue fazer Com que tudo aconteça Sem você ter que fazer Intervenção manual Numa empresa Mais enterprise Corporativa Isso pode ser a diferença Entre um diretor Um cara que tem que tomar Decisão Saber de fato O que está acontecendo Ou não Sem ter que fazer Uma reunião de status No qual vai aparecer Um powerpoint Para ele dizendo Que vai ser entregue ou não Acho que Essa visibilidade A capacidade de saber O que está acontecendo No teu produto No teu ambiente É super importante E isso também Te permite colocar Várias etapas de qualidade Que te dão um ganho Super interessante Por exemplo Você pode ter Várias rotinas De teste unitário Com coisas que vão pegar Qualidade de código Cobertura de teste Coisas que são mais Funcionais E você pode ter E você pode ter por exemplo Um build diário Tem ambiente que a gente cuida Que ocorre Um nightly build Lá no qual o pessoal Roda teste de carga Ou com Jmeter Ou com loader IO Você consegue pegar Por exemplo Micro serviços Que tem uma latência Piorada de um dia Para o outro Isso bloquear Algum build E você evitar Que um serviço Que foi mal implementado Vai para a produção Então tipo Isso te queima Muita etapa Que traria dor Em produção É super super importante Ter um modelo No qual você tem Esse pipeline Com múltiplas etapas E isso te traz proteção E menos Menos gente te quer Fazendo teste manual Que isso é totalmente Não escalável Quando o pessoal me fala Que existe uma equipe De qualidade Focada em fazer teste manual Para mim já é Não é nem bad smell Está tudo sujo É péssimo o cenário Porque você vai ter Muita gente colocando esforço Num jeito não produtivo E não sustentável Então E essa etapa É uma das principais Em termos de processo O que eles sugerem Que você execute A tua aplicação Como um ou mais processos Que não tem estado local Que é isso que a gente está falando Isso muitas vezes O pessoal tem chamado De infraestrutura imutável Também Que ou seja Depois que você fez o deploy Aquele processo está rodando Você não tem por que Conectar nele A gente já teve Ambiente de produção Que não usavam o Ansible E o pessoal rodava O servidor EC2 Sem porta SSH aberta Isso é ótimo Em termos de segurança O cara tem uma confiança enorme Para fazer isso Só é possível Se ele não estiver usando o Ansible Porque o Ansible Precisa do SSH Mas você tem uma expectativa Hoje as empresas buscam Um modelo no qual Tenha menos intervenção manual Porque intervenção manual Raramente é documentada Raramente é mantida E conhecida por todo mundo Então quanto mais você consegue Ter a tua infraestrutura ali Como código Como algo read only Mais você está protegido Com relação a mãos usadas E operações que não vão ser Replicadas depois Tem a questão do vínculo de porta Eles sugerem que você Tente fazer com que esse processo Exponha uma porta de rede TCP E você consiga fazer o roteamento Isso Se você vai olhar Sei lá Se for pensar Dez anos atrás Isso seria um pouco obscuro Para todo mundo Hoje em dia Quando você pensa em container Rodando Isso fica muito mais Óbvio ali Por que você tem que ter isso Você tem que conseguir Rotear a tua aplicação Para múltiplos nós Dentro da mesma máquina Isso só funciona Se você tiver um port binding E a gente sempre sugere Nunca usar nada de IP fixo Sempre usar o DNS Para você permitir Em direção E uma resolução de nome interessante Por exemplo Se você usar um DNS efetivo Você consegue Além de ter Uma estrutura de multitata center Se você tiver por exemplo Dentro da Amazon Dentro do Azure Se ele estiver dentro Daquela estrutura Ele resolve internamente o IP E não vai para a internet Para voltar E isso parece besteira também Mas várias vezes A gente pega serviços Que estão com problema em produção Porque mesmo dentro Da mesma plataforma de nuvem Saem para a internet Para voltar Poderia ter uma latência De 10 milissegundos E ter uma latência de 500 Só porque saiu e voltou Quando o uso de DNS Seria bem mais interessante Você teria uma estrutura Na qual as coisas Se comunicam de forma Bem mais efetiva Com relação à concorrência Isso é super interessante também Você tenta dimensionar tudo Com o modelo de processo Como que normalmente Por exemplo A gente trabalha bastante Com o Tsuru Que é um projeto open source Que surgiu na Globo.com E que hoje é super usado O pessoal antigamente lá Eu passei por lá De 2006 até 2008 Eles tinham alguns equipamentos Appliance mesmo Gigantesco Para gerar carga Para conseguir testar Se a aplicação está funcionando bem Se ela vai cair em produção ou não Ela não consegue Numa máquina simples Gerar uma carga local Que valide isso Quando você passa Quando você passa para um modelo Que é mais focado ali Em quanto que cada unidade Tua suporta Por exemplo Quanto que um container Quanto que um processo suporta E depois você vai vendo O quanto que aquilo ali Cresce linearmente Por exemplo Se eu tenho um container Que aguenta Cinco requisições por segundo Se eu tiver dez Forem 45 48 Quer dizer que se eu colocar Múltiplos em paralelo Eu estou super tranquilo Então Eu não preciso de nada Muito robusto Para fazer teste de carga Eu consigo fazer teste de carga Bem confiável Até na máquina local E esse é um comportamento Que deve ser super desejado Você conseguir garantir Que além da tua unidade Teu grão menor Funcionar de forma previsível Que horizontalmente Você consegue escalar De uma forma Relativamente linear E previsível Porque aí você vai Ter uma visão de saúde Do teu ambiente Ao longo do tempo Então ninguém mais hoje Precisa gastar com Appliance de teste de carga Se você tiver uma unidade De trabalho que seja Tão simples quanto um processo Tem a questão da Descartabilidade Hoje em dia Acontece muito Por exemplo Do pessoal pensar Cara Tem um ambiente Que não está funcionando bem Não sei por que A máquina parou de responder A latência está alta Se você consegue ter o conforto De que você consegue subir Uma unidade nova Seja um container Seja uma máquina virtual do zero Ela vai funcionar bem Por que gastar um dia Uma semana Fazendo troubleshooting Por que você não pode Montar um ambiente novo Descartar aquele antigo E focar muito mais Em coisas que são produtivas Os componentes falham Às vezes por motivos Não muito óbvios Podem ser dependências quebradas Pode ser alguma coisa Que degradou Se você consegue ter o conforto De que subir Num componente novo Vai funcionar Faz isso E o troubleshooting Fica para um momento De aprendizado Depois se você tiver tempo Para isso Se não Esquece Está funcionando Está tudo tranquilo É questão de Ambientes semelhantes Isso Todo mundo sabe Que o ideal É que você tem Os ambientes O mais simples possíveis Só que isso Sinceramente Só é possível Se você tiver Algum modelo Com infraestrutura Como código Se você tiver Construção manual Você pode ter O guia De procedimentos O mais preciso possível Se não for algo No qual Está tudo automatizado Você executa 50, 100 vezes Nunca vai ser Tão fiel assim E esse Até de você Controlar Exatamente Qual que é a escala Entre um ambiente Outro Se você tiver Isso versionado Bonitinho Com tuning Com tudo feito De uma forma Descritiva Você consegue fazer Com que isso Aconteça de forma Adequada Tanto do teu Ambiente local Até o ambiente De produção E isso vai ser Algo que Inclusive vai ser Versionado Você consegue saber Quando uma mudança De configuração Aconteceu Isso não vai acontecer Magicamente Num ambiente Por alguém Que deu um comando Então isso É super importante Você corta totalmente A entropia Que antes acontecia E é um negócio Que tipo Quando você está Trabalhando com cloud Trabalhando com coisas Que você tem Uma infraestrutura Como serviço Que você pode criar Uma stack nova Em paralelo Inteira Não tem porque Você ficar fazendo Comando manual Numa stack Em vez de Tentar provisionar Ela de novo Que você pode Ter muito mais Conforto Ponto sobre Tratamento de log O que vai acontecer Se você tem Um e-commerce Você tem lá Uma máquina Que subiu Durante Black Friday Teve um log De transação importante Daqui a pouco Ela foi destruída Você vai perder Uma série de logs De transação De coisas importantes Que aconteceram Então não dá Para você ter o log Como uma coisa Salva localmente Se for pensar Por exemplo Ambiente PCI Por exemplo Você tem que ter log De tudo Todas as transações Com registro de tudo Se você tiver Alguma coisa Em máquina local Isso não vai ser Compatível com PCI Ou então você vai ter Que manter Um monte de máquina Ligada para sempre Ou sincronizando isso Então A questão dos logs Usarem uma ferramenta De centralização Pode ser Uma stack Com a LESC search Logs test Kibana Pode ser Alguns outros Mas isso te traz Uma capacidade Tanto de escalar Horizontalmente Como de De manter Propriedade Sobre os logs Num contexto De durabilidade Bem maior Você consegue fazer Os snapshots Dos seus logs De um jeito Bem mais interessante Buscar eles De um jeito Que não vai ser Um tail Por exemplo Em 500 máquinas Em paralelo Isso é totalmente inviável Então a questão da visualização Também fica bem mais fácil E te permite atuar Inclusive num cenário PCI Com máquinas Que podem crescer Aumentar Ou diminuir Ou sumir Do teu cluster A qualquer momento Então isso é super interessante E processos administrativos O pessoal também sugere Que você tenha Principalmente por exemplo O Magento É um que é Um e-commerce Que é super comum Era muito comum Que o pessoal deixasse O teu admin O teu back office Na mesma máquina Que o usuário final Está acessando E o teu No dia por exemplo Que o financeiro Emite um monte de fatura Derruba o site Para o usuário final Isso não faz muito sentido A gente tem que ter Uma estrutura de administração E de etapas Que são diferentes Do usuário final Como algo separado No qual você consegue Ter a tua rotina O mais pesado E o mais densa possível E descartar Fazer qualquer coisa Sem trazer um impacto Para o teu usuário final Então essas coisas São super importantes Então como que normalmente A gente pega esse conjunto De conceitos E práticas E chega de fato Em uma aplicação Que está saudável Rodando em produção Rodando em qualquer ambiente Normalmente O que a gente tenta fazer Temos bem macro Mais macro possível A gente tenta ter Automação em ops Que seria você pensar Como que eu provisiono Os meus ambientes E aí pode ser Uma stack inteira Em cloud Pode ser Balanceador de carga Máquina de aplicação Máquina de cache Você pode ter Cada stack Com 10 componentes Se você consegue Fazer com que eles Sejam provisionados Automaticamente Com versionamento Você consegue ter Uma garantia De que os teus ambientes São totalmente conhecidos E que você consegue Mantê-los saudáveis Ao longo do tempo Então isso é um ponto Que é totalmente Óbvio Tem algumas coisas De automação Que envolvem desenvolvimento Mas é uma rotina Que a gente considera Mais como operação Tem a jornada Dos times de desenvolvimento A questão do Continuous integration Deploy Quanto mais fino For o seu processo De build Integration De deploy De cada aplicação Sua Mais facilmente Você vai pegar Um problema Você vai pegar Uma degradação Na tua aplicação Você vai conseguir Fazer com que De repente Você volte Para uma versão Antiga Muito mais fácil Do que fazer Um rollback O rollback Hoje em dia Tipo Como que você faz Rollback De uma versão De um mês atrás Ninguém vai ter isso Rodando lá De forma fácil Então tem que ser De uma forma Com pipeline Vinculada Ao controle de versão E colocar Nesse teu processo De build Deploy Todas as práticas De qualidade Que você entender Que tem que ter Pode ser Alguma coisa ligada A qualidade de código Teste unitário Teste de De carga Com de emitter Alguma coisa assim Com low dry Você pode ter Uma etapa De teste integrada Com selenium Com cala baixa Alguma coisa Que de fato Valida que a aplicação Está funcionando E isso vai te garantir Que sprint a sprint Que build a build Você tem um controle Sobre a qualidade E não vai ser surpreendido Lá na frente Por alguma coisa Que degradou E você não pegou Se degradou E não pegou É porque você não tinha A apuração De alguma métrica De qualidade Importante E isso daria Para pegar bem mais cedo Com o pipeline E nesse contexto De orquestração Se a gente for pensar Orquestração É o que te permite Trabalhar com os teus servidores Os teus componentes Como gado Em vez de bicho de estimação Isso é super importante Por exemplo Já peguei vários ambientes Que eram on-premises O pessoal tinha O nome de aplicativo Tem um ambiente Que eu peguei Que era engraçado Que o desenvolvedor Era um cara Que fez física E aí ele gostava muito De filósofo De físicos em geral Tinha um cara Que era o servidor Que era o Euler O outro Que era o Heraclitus O outro Que era não sei o que Aquilo não dizia nada Para mim Você imagina um cara Que vai fazer um troubleshooting De madrugada Se ele trata Cada servidor Como um bichinho de estimação Alguma coisa que ele gosta muito Mas só ele conhece Aquilo ali não tem Uma governança Tão legal assim Então se eu for pensar Como que eu trabalho Com múltiplos containers E componentes Que podem aumentar Ou diminuir Sumir ao longo do tempo Você tem que ter Uma abordagem de orquestração Senão isso simplesmente Não é viável Não dá para ficar conectando SSH diretamente Diariamente Em 100 máquinas Você tem que ter uma abordagem Que faça esse grosso Do trabalho para você E que consiga Permita você trabalhar Em escala Sem ter que fazer isso De forma manual E algumas considerações Adicionais aí Pensando Microserviços E o que você tem que fazer Para ter uma aplicação Saudável Se você tem principalmente Microserviços Que estão expostos na internet Podem ser Serviços internos seus Mas se ele está exposto Na internet Porque ele vai falar Com o teu aplicativo móvel Alguma coisa assim É muito importante Que a gente pense Na autenticação Na autorização Como que as minhas APIs Vão se comunicar De uma forma que eu consigo Controlar Consigo remover chaves E consigo de fato Dar acesso Só a quem tem que ter Além disso A questão dos Web Application Firewalls Super importante Hoje em dia Todo mundo está sujeito A um ataque Seja num ambiente Mais fechado Seja num ambiente aberto Isso não tem por que Você não colocar Tem vários serviços Hoje que custam Super barato Você colocar Sei lá Numa Amazon Em cápsula Até o Cloudflare Tem off gratuito Se você quiser colocar Então isso ajuda bastante Porque você Nunca sabe Quem é que vai resolver Atacar o teu ambiente E o preço do sucesso Muitas vezes É você ser um alvo Então isso é super importante A PayGator Também ajuda em algumas coisas Você conseguir Deixar o teu ambiente Mais escalável Conseguir colocar Algumas coisas Em termos de login De tratamento de cabeçalhos Tem várias coisas Que são ortogonais A todos os teus serviços Você colocar um Gator na frente Pode te ajudar A gerenciar isso De uma forma mais fácil O Service Discovery Também é algo importante Mas normalmente Isso é resolvido Pelo teu orquestrador Descobrir Onde que estão Os teus endpoints De serviço E como trabalhar com eles Tem a questão do monitoramento Que a gente falou Tanto o Health Check De aplicação Como trabalhar A métrica de negócio A gente tem alguns ambientes Que a gente cuida hoje Que são 90% Ou mais serverless Não tem nenhuma máquina virtual Tirando banco de dados Se você não tiver uma forma ligada A métrica de negócio Para acompanhar Por exemplo Pedidos realizados Chiquete média do pedido Alguma coisa que te indique Se a sua operação está normal ou não Você pode ter um problema Que não está na tua infraestrutura Pode ser por exemplo Uma bandeira do cartão Que não está passando Pode ser alguma dependência externa Que não está funcionando E você não está controlando Então acompanhar Métricas de negócio E ver uma detecção de anomalia É uma forma bem legal também De trabalhar com stacks Que não são simplesmente máquinas virtuais Então a gente sugere bastante isso E normalmente uma forma de operar isso Que você consegue Como é que eu vou dizer Desenhar algo relativamente macro E garantir que vai ser feito lá na frente O pessoal normalmente usa Uma plataforma de nuvem pública É o mais comum Tem empresas que usam OpenStack também E aí tem algumas limitações O mais comum é com nuvem pública Principalmente Amazon No que a gente cuida de ambientes hoje 90% das empresas que a gente tem contato Estão usando Amazon E talvez mais alguma coisa Mas usam Amazon pelo menos parcialmente Tem um nível de Azure Crescendo Mas ainda bem pequeno O Google Cloud Praticamente não tem E normalmente o pessoal usa Sobre as máquinas virtuais Junto com a plataforma de nuvem Alguma aplicação Que o pessoal chama de orquestração Que pode ser Normalmente Quase sempre a container Docker Mas você tem várias formas De fazer com que isso aconteça Em termos de orquestração Uma delas é o Tsuru Que a gente vai falar daqui a pouco Tem o Kubernetes Tem o Daisy E aí tem várias formas De trabalhar com isso em conjunto Normalmente o trabalho Massivo de trabalhar com o container Quem resolve é o orquestrador Então é legal você pensar Nessa estrutura toda De micro serviços que a gente falou E tentar operacionalizar isso Na ponta com o orquestrador de container Senão não é viável Senão não dá para ficar Subindo, monitorando E gerenciando o container na mão Isso é totalmente impraticável Se você tem isso acontecendo hoje Esquece de usar isso em produção Porque não vai ser viável Então sugiro que todo mundo avalie E tente construir alguma coisa De passo privado Em cima de container Essas são algumas das ferramentas É basicamente isso que eu queria falar Pessoal E se vocês tiverem alguma dúvida Pergunta Estou à disposição para falar Obrigado então Alguém pergunta Opa Boa noite Se você fosse começar um projeto hoje Você sabe que você vai ter que trabalhar Com um volume de dados De 10 teras mensal Qual tecnologia de banco no ciclo Você pensaria em utilizar Ou quais tecnologias você analisaria Para utilizar nesse projeto Então Depende muito da característica Normalmente você tem Múltiplos bancos no ciclo Usados em conjunto Por exemplo Para alguma coisa de cache Seção, HTTP e tudo mais É muito comum usar o main cache Rediz alguma coisa que chave valor Isso é super comum O Dynamo serve também Para coisas que são não transacionais Mas que tem um volume grande Alguma coisa que O esquema pode evoluir e tudo mais A gente usa muito Banco de documento Eu gosto muito pessoalmente Do LSC Search Eu acho ele Dos bancos de documento Que não é só um banco de documento O mais confiável E o mais útil em geral Você também consegue fazer Várias coisas de Busca e recomendação Busca fonética em cima dele Não é só um banco de documentos A gente já viu o LSC Search Em cenários de bastante replicação Em múltiplos data centers Bem interessante Então se você tem dados Por exemplo Que não são transacionais São coisas que são Coletadas ali Que você pode mudar o esquema Ao longo do tempo Eu recomendo bastante ele Base transacional Você escolhe a que for mais viável Para o teu time Para a tua empresa Pode ser Eu gosto muito do Postgres O Postgres tem uma característica interessante Que você consegue ter O SQL e o NoSQL Ao mesmo tempo Ele tem alguns tipos de JSON Que te trazem Uma flexibilidade de esquema Um pouco maior Mas também te entrega O modelo S Então o que a gente tem visto Muito, muito usado em produção Hoje Os quatro bancos principais Relacionais O Oracle O SQL Server O Postgres E alguma variação de MySQL Isso é o que a gente vê A gente quase não vê nada diferente disso E de NoSQL Em produção A gente vê muito O LSC Search O Redis Bastante também Mas é mais para cache O Dynamo É um pouco usado também O Mongo Já muito menos Do que o LSC Search Tem alguns outros também Mas por exemplo O Cassandra O Neo4j São muito mais raros O que a gente vê Em quase qualquer lugar É banco relacional O LSC Search No mínimo para log E alguma coisa de chave-valor Esses são os mais comuns Mas se você for trabalhar Num volume Big Data Por exemplo Vale muito a pena olhar O ecossistema do Hadoop E as coisas que tem em volta Tem HBs Tem vários componentes O Kafka Para filtro Tem que entender O que a tua aplicação Se propõe a fazer Se você estiver trabalhando Com alguma coisa Analytics Em real time Vale a pena usar Um banco colunar Como o Redshift Ou eventualmente Alguma implementação Do Cassandra Depende muito Do teu use case Não tem uma solução Genérica que sirva Para tudo Perfeito Obrigado Boa noite Você falou no começo Da questão de Quem está começando A desenvolver uma aplicação nova A possibilidade De já começar Com o micro Microservice Isso aí se daria Em questão de Você não necessariamente Utilizar essa arquitetura E usar uma arquitetura Monolítica No caso da Equipe não estar madura O suficiente Para usar essa arquitetura Ou por questão De tempo mesmo Porque O tempo Assim Em termos de maturidade Vamos pegar uma equipe Que esteja madura Por exemplo A gente tem um cliente nosso Que o time que está trabalhando Era um conjunto de engenheiros Super qualificados Sabem trabalhar com microserviços Só que a empresa não sabia É uma fintech Que trabalha com empréstimos Peer to peer Eles não sabiam Por exemplo Se eles queriam focar Em B2C Por exemplo Em pessoas Usuários Clientes Pessoa física Que eles iam emprestar Ou se ia ser a empresa Modelo de Score de crédito E birô de informação Totalmente volátil Então se você está fazendo Um processo de prototipação No qual Teu front-end Tudo pode mudar O tempo inteiro É mais rápido Por exemplo Você pegar alguma aplicação Rails Ou alguma coisa em Python Com Django Alguma coisa assim Que você consegue prototipar E trocar A interface muito rápido E você só constrói Alguma coisa com microserviços Quando você percebe Que aquilo ali vai durar De fato Você pega por exemplo Uma aplicação em Rails Vamos pensar Um cara de front-end Que só saiba Um template HTML CSS Consegue trabalhar Naquele template ali Enquanto com Um microserviço Se tivesse tudo com API O cara já vai ter que saber JavaScript também E não é tão rápido Assim você fazer isso Então O que eu acho assim Mesmo que seja um time Que saiba trabalhar Com microserviços depois O teu tempo de prototipação E aprendizado Enquanto você está validando Qual é o produto E aquilo ali É muito volátil Aquele código Que pode ser jogado fora É mais rápido O processo de você Colocar alguma coisa no ar Minimamente qualificada Com algo Numa aplicação só Do que você Já criar distribuído Mas é legal você saber Mesmo começando Com algo monolítico Como que você vai caminhar Para o microserviço depois Então acho que é legal Ter essa visão E se por ventura Por exemplo As vezes acontece Uma empresa enterprise Que vai ter uma Borda de inovação Digital lá e tal Ela vai criar uma aplicação Que por mais que não seja rentável Sabe que vai ser Duradura Se você sabe Que aquela aplicação Vai ser necessária Lá na frente Aí começar com o microserviço Faz mais sentido Se você tem aquilo ali Como um artefato Que é descartável Até você saber Qual que é o modelo certo Aí a prototipação Com uma aplicação única Fica bem mais rápido Eu já tive cenários De ver um time Que pega alguma coisa Tipo Rails Tudo numa máquina só Comparando com o microserviço Chega a ser Três vezes mais rápido Você ter algo Numa máquina só Então isso reduz O teu tempo de desenvolvimento Para validar o teu produto Para validar qual que é O cenário de negócio Que você vai trabalhar E aí Depois que você sabe Qual vai ser Aí sim você constrói Com a engenharia Pronta para durar E ser escalável No longo prazo Boa noite Pensar num cenário Que se elas tem Quarenta desenvolvedores Dez anos Que a aplicação monolítica Vem crescendo Então você já tem Uma coisa grande Você precisa transformar Esse microserviço Qual estratégia De forma macro Você sugeriria? Legal Normalmente O que eu acho Que faz sentido Nessas situações É você cortar Por onde dói mais Por exemplo Onde você tem mais mudança No caso do hotel urbano Que foi um dos lugares Que a gente pegou Que tinha um monolito Que era mais problemático Um framework caseiro E tudo mais Qualquer mudançazinha Simples Fazia com que o negócio Quebrasse Então por exemplo Como que a gente fez Uma mudança lá Inicialmente A gente pegou Algumas coisas Que eram da home Do site Por exemplo Que demandavam um deploy Que envolvia Inclusive A página de check-out De pagamento Era muito sensível Como acontecia Muito o deploy Na home Do site Que era a vitrine em si E isso trazia muito problema A gente falou Cara Essa aqui tem que ser Uma aplicação Que eu separo O mais rápido possível Porque eu não quero Que o cara Mexendo alguma coisa No marketing Possa quebrar a página De pagamento E isso acontecia lá Então o que eu pegaria Quais são os componentes Que são mais sensíveis Que geram mais problema E quais que são Mais modificados Arrancaria esses caras Do monolito ali Transformaria ele Numa aplicação separada Por exemplo No nosso caso Lá da home Do hotel urbano A gente transformou Numa aplicação Com front-end novo Em outra linguagem E tudo mais A gente consumia De um admin Que era totalmente Dinâmico lá e tal Depois que aquela Página Era renderizada Pela primeira vez Ficava num cast Front-end inteiro No Verne Nunca mais batia Naquele back-end Dinâmico Você conseguia fazer Com que o teu Front-end Já com uma aplicação nova Não impactasse Aquele teu back-end Que acontecia muito Do cara querer Reordenar a oferta Que está na home E a página de pagamento Quebrar Porque simplesmente Um time não tomou Tanto cuidado Então eu pegaria Quais são os componentes Que são mais sensíveis E mudam mais Tentaria transformar Esses caras Em uma aplicação separada Pode ser inicialmente O mesmo bloco de código Mas simplesmente Com deployment Separado Alguma coisa assim E você progressivamente Vai mexendo menos Nesses componentes Que trazem mais problemas Então eu faria Uma segmentação Pela dor Que existe hoje E começaria a separar Para que esse core Do legado Ficasse com o mínimo De modificação possível Preservando aquele Propósito de negócio Que ele cumpre hoje Mas sendo menos E menos modificado À medida que a aplicação Evolui Então esse é um caminho Que eu já vi ser usado E que eu acho que De maneira geral É uma boa ideia Depende do tamanho Do monstro Se for o Godzilla Demora muito Se for uma lagartixa Vai rapidinho Então Isso no contexto Do hotel urbano Criar uma aplicação nova Um front-end novo Foi super rápido Você pegou um time Por exemplo Trabalhando com No caso lá Foi com Rails Porque o time Tinha duas pessoas De Rails Que tinham Todas as jams Coisas de admin E tudo mais lá Só que a aplicação Que eles criaram Não aguentava Muita porrada Então a gente teve Que colocar uma coisa Proxy reverso Na frente Para poder cachear bem Deixar isso protegido Então essa aplicação Ela batia Num back-end dinâmico Muito poucas vezes Era 0,001% Uma vez a cada Sei lá Duas horas Quando você trocava Alguma coisa Na publicação Aí o resto Era servido pelo Varnish Depois que você tinha Algo de fato O cara entrava Na página de detalhe Aí cair na aplicação Antiga Mas já era um volume De acesso Um pouco menor Detalhamento Progressivamente depois A gente foi implementando Uma solução de busca Com o Nesk Search Mas foi Progressivamente sendo Desacoplado Mas o primeiro componente Que a gente tirou Foi o da Home Porque acontecia muito Do pessoal querer mexer Alguma coisinha besta E tipo Trazer impacto Então lá foi Pela dor Mas isso pode ser um processo Que cada aplicação nova Demora uma semana Poucas semanas Para ser desenvolvida Ou pode ser algo Bem mais complicado Depende muito do Quão emaranhado Tal código E quão fácil É você Segmentar isso Para outro componente Isso não tem Pode ser bem difícil Ou bem fácil Bacana Mais alguma Não sei se Pessoal depois do Coffee Break Também alguma coisa Quer falar Mas se tiver alguma dúvida Pode falar também Bacana Obrigado então pessoal Obrigado 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 Obrigado